Eu sou um astronauta, andando de nave Coração das donas bate de acordo com os graves Vivo viajando Essa gamer Se não fosse esse o nome do teu canal Era qual? Acho que ela quis dizer qual seria Ia ser Xonobil Playgames BR 12377 BR Brasil 7 do Banco Brasil A próxima pergunta é do Juba Craft Se você pretende fazer, o senhor responde Se esse vídeo aqui pegar 20 likes, mano Acho que eu faço Vambora pra próxima pergunta A próxima pergunta é do Flypebird Se quer uma intro ou cartão Eu faço grátis KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK Beleza, pergunta agora Qual sua expressão pra ser o YouTube? Inspiração 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 É, ué Esqueci Meu Deus O que foi que eu fiz com a minha vida, Jesus? Caralho, eu sou um merda, meu irmão? Então, bora pra próxima pergunta Próxima pergunta é do Plaza Extreme 357, moleque Você é convidado no Cougar? Não, não dá? Próxima pergunta é do Michael Gameplay Henrique Quantos anos você tem? 20.368 mil Não, mentira Tem 2016 Próxima pergunta é do NewGhostBerry Mano Você prefere Cocô ou Barata? Hum Cocô ou Barata? Ah, tu prefiro É, tu irmão Mentira, tô brincando Cocô ou Barata? Nenhum dos dois Que os dois é nojento Não, é um baratinha frita, moleque Caralho Cheio de lamber os beijos Um baratinha frita, moleque Um baratinha frita Olha, um baratinha frita Próxima pergunta Próxima pergunta Que é do AissanzinTM Como come as novinhas Assim, ó Hum, entendeu? É claro Então, galera Esse foi o vídeo Tamo junto aí Já deixa o seu like aí Deixa o seu like aí E se inscreve no canal Só se inscrever no botão aí Que tem que se inscrever Se inscreve aí embaixo Se inscreve e ativa o sininho É isso aí Tamo junto E falooou